Fênix, se eu morrer, eu vou vulnerar o vídeo, hein? Puts, grilo. Puts, grilo, hein? E agora? O que será de mim? O que será de Leonardo Azevedo? Eu não sei. Fala aí, galalinha. Caraca, o cara já chegou falando falar galalinha. Fala aí, mano. Porra! Ah, já vou avisando, hein? Joga bem de solve, hein, mano? Só joga do pointe Jackson. Mano, não jogo bem de nada, velho. Aí é vida. Revelando a área. Inimigos avançados. Tá volcando. Inimigo. O que é isso, gente? O que é isso? Tentar pegar com a haste em... Tem, mas não vira, não. Viu inimigo. Inimigo avançado. Vá lá, spike. Coloca. Já está um inimigo. Despaixei. Último jogador vivo. O meio A, B, C, D. Não se segura. Revelando a área. Tem meio. Vamos tentar pegar costinhas, não é mesmo? Vamos tentar pegar, escuta. Estou prescindindo uma treta. Caraca, velho. Agora os caras erram. Ih, rapaz. Não pode comemorar antes. Inimigo avançado. Tentar pegar com a chance de novo, mano. Spike plantada. Cesta um inimigo. Tá safe. Tem um. Tá 141. Tem um tiro. Aê, pô. Aê que eu gosto. Pode ir. Vai, vai. Volta. Ela morreu, né? Ela morreu. Ela morreu. Não pega nada, não, parça. Não pega nada, não pega nada. Vamos caçar. Mandou bem. Revelando a área. Acho que foi meio merdense. Não, foi boa. Foi boa. Caraca, os caras só estão atacando o... Ah, mano. O B. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Vai tomar do esgoto. Fica vendo. Ah, não tem ninguém do esgoto. Acho que os caras vai fazer fake, hein? Olha a Mii. Estou olhando. Sem carga. Inimigo assisto. Inimigo avistado. Revelando a área. Dei 26 aqui, o Joyce. Encontrei. Nossa, tava todo mundo na garagem. Pô, tá que pariu? Deu um HS no bridge, mano. Ele tá muito minhado. Revelando a área. Estão aqui. Só segura, mano. Marca a rampa. Estão avançando já. Caraca, cadê os caras? Os caras não é dança. Os caras não é dança. Os caras não é dança. Ah, caralho, mano. Tá no menu 144 aqui, o Joy. Ela tá lá embaixo. Pega a gente aí na rampa. Tá na rampa, tá na rampa. Boa. Spike tá aqui. Spike tá aqui. Spike tem cura. Tem cura, mano. Tô sem cura. E sem vida também. Revelando a área. Dei 26. Espera que não é dança. Ai, caralho. Pronto. Arriscarão. Assim não dá. Assim não dá. Ai, meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Tem ela. Vou dar aquela drone no nado. Ativando o drone. Você, Spike tá... Tô vendo, Spike. Ai, caralho. Não era pra eu fazer isso. Spike tá de novo carragem. Tem um pra isso. Isso, boa. Joga de novo, joga de novo, joga de novo. Acabou, acabou. Ah, corre. Quase matou ele. Tá lá. Spike tá aqui, Spike tá aqui. Nossa, tomou isso aí, filha da porra. Boa, boa, boa. Spike tá ali, protege. Tá no céu. É nosso, é nosso. Bravo. Bravo, time, bravo. Revelando a área. Encontrei. Ativando o drone. Inimente finalizado. Tem dois aqui. Bem aqui. Não subiu ainda não, porque eu não escutei rampa não. Vou olhar só, vou olhar só pra aí. Pegar esgoto. Revelando a área. Tá, volta o meio ali. Vou tentar pegar a costa. O Phoenix no meio morreu aqui. Tá meio, tá meio. Vou mover, galera. Vão aí, vão aí. Vão me inspirar a Jett aqui no bagulho. Restam 30 segundos. Vamos ver o que vai dar. Resta um inimigo. Que isso. Os caras jogam muito de alta. Queriam jogar bem de alta. Mas não sou sniper americano. Tá aqui na garagem. Tá trocando de novo. Parou. Tá trocando, tá trocando. Não vai dar tempo não. Tem arma. Fogo. Esse pau que tá no ar aqui tá de alvo. Tem ar. Nossa. Triste. Tá todo mundo aqui, mano. Tá todo mundo no ar. Ô, Phoenix, pode voltar. Se quiser, vai ficar no meio. Não, e aí não. Dardo de choque. Revelando a área. Dardo de choque. Vai, Phoenix. Confio. Confio que você vai pegar com a costinha. Confio que você pega a costa. Espera 5 segundos aí, Phoenix. Carabo. Tem esgoto. Esgoto sou eu, irmão. Calma, Phoenix. Vira, Phoenix. Encontrei. Tem A, tem A. Tem 2A. Tem 3 aqui, no ar. Tem um na base deles. Tô vendo, Spike. Mano, eu tô muito bom. Caraca, viado. Mano, eu tô muito bom. Que isso? Os caras ativam o hack aí, mano. Não é possível. 3 abatidos. Tem um meio. Spike tá aqui, é? Ah, tá sim. Tá com a costa aqui, ó. Ah, não, é. Só que jogou a flecha, né? É. Tá lá no esgoto, lá. Tô indo. Restam 30 segundos. Avança nele, qualquer coisa. Pega a arma. Quase fez o Clayton, quase fez o Clayton. Quase fiz um Clayton, mano. Todo um. Tem A, tem A. Fiz a mesma coisa. Vamos ver se agora vai dar. Caralho, mano, caralho, os caras, velho. É, não tem mais ninguém aqui, não, mano, pelo visto. Mano. É, não tem mais ninguém, não. Tirar teu tempo. Caralho, eu tô um cone, mano. Eu tô um cone, né? Ah, morreu de novo. Ai, caralho, cara. Ai, você é muito, você é muito. Dardo de choque. Ai, morri, morri. Tá sem bala, tá sem bala. Dardo de choque. Saco. Não se mete comigo. Soberam o rapo aqui. Já ajuda aqui, meu. Meu Deus, penei tudo. Puta que pariu. Agora não vou matar ela, não. Vou deixar de boa. Ah, já rushou na rampa aí, já. Mano, eu troquei a arma. Que desgraça. Eu peguei o Q em vez da arma. É, agora os caras vêm no bush. Tem um AWP na rampa. Ah, tem costa. Caralho, dura aquela pena da monstra. Tomei. Peraí que eu vou dronar. Desceram aqui, céu. Tem céu. A gente tá no céu. Vou pegar me aqui. Os caras forçam, mano. Nem forci. Pegava muito me chamo. Revelando área. Não, vai enfiar a cara e foda. Vou matar. Filho no fundo. Menos 66 a Raze, eu lá no fundo. Matei, eu lá, vai lá, vai lá. É que o pau. Come ela. Errua. Valeu, galera. Valeu. Ótimo. Terei com vitória